Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta aí no jogo Enforce Police Scream Action Pra segunda... Pro segundo dia aí da nossa série E vamos iniciar aí Iamos agora pra nossa casa Vamos entrar agora Agora são sete da manhã Nós ficamos até tarde Patrulhando mesmo E eu vim aqui pra dormir Vamos dormir umas dez horinhas aí Vamos acordar às cinco da... Da tarde, dormir mais umas Duas horas pra gente pegar Doze horas de sono A gente acorda às dezenove, isso mesmo E agora... Bom, a gente tá com fome Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nossa, deseja comprar um lanche Da minha própria geladeira Eu vou comprar um lanche, cara Beleza, ó, já tamo tudo também Cheio ali Cara, eu tenho dois mil novecentos e cinquenta e cinquenta e cinco Só que esse dinheiro Eu queria Pra... Comprar um carro, velho Dá pra mim comprar as coisas aqui pra... Pra casa, mas eu acho que eu vou deixar pra... Pra gente guardar pra comprar um carro Vamos ver se dá pra tomar uma ducha aqui Aí, vamos tomar um banho aqui Ficar relaxado De boa Aí, vamos ver o que que tem na cidade Vamos lá no centro da cidade Tomar aquele banho Vamos ver o que que dá pra fazer aqui Aqui não dá pra fazer nada Vamos ver aqui Cara, deixa eu pegar esse celular aqui Vamos ver Serviço, contatos Avós, mãe, amigos Vamos ver aí se a gente consegue Tentando ligar Aí, conseguimos Sem resposta Ah, não, não conseguimos não Vamos ver Parma Tentar sair aí com alguém Caramba Ninguém atende, velho Avós Vamos ver aqui Aí, agora foi Finalmente um foi, né Avós É, assim Só aparece a foto deles Nada a ver, velho Oh, meu Deus Nossa, velho Esse carro aqui É meu carro Não, pera aí Deixa eu ver no mapa aqui Onde é Aff Bom, pessoal Vamos voltando aqui Eu tive que dar um corte Porque o cachorro tava latindo E muito alto Então, eu tô aqui Nesse cantinho aqui, ó Na casa dos avós Essa viatura Eu acho que é minha, cara Eu vou ter que reparar ela Pra gente poder patrulhar Já é uma hora da manhã Vou ligar pro Pro táxi aqui Serviço Táxi Centro Casa Beleza Nós vamos Pra casa E dar aquela descansada E vamos Vamos ver qual que vai ser a missão Que nos vai ser dada, né A viatura é minha É minha, cara Vou dar uma descansada É, a gente vai Levar a viatura também Na oficina Tá Arrumando e abastecendo ela Vamos ver Duas da manhã Vou dormir Umas Seis horinhas Sete horinhas Tá bom Essa patrulha é bem cedinho Bom, vamos aqui Aqui a gente já tem que estar em serviço Vocês viram lá A gente passa muito tempo Fora de serviço Vamos com essa farda hoje Vamos primeiramente Levar a viatura pra No centro mesmo A gente vai trabalhar Vamos primeiramente Levar a viatura pra Pra arrumar, né Porque tá complicada A situação da viatura aí, ó Bom, vamos lá, pessoal Então Vamos levar a viatura Na oficina Lá no centro Porque senão A gente não vai muito longe Espero que não fique muito caro Bem meio rápido A gente não perder muito tempo De serviço E a gente Tem uma missãozinha ali Do lado ali, ó Pra gente estar Multando pelo menos Três veículos Esteja estacionado De forma irregular Vamos ver, cara Eu nunca vim na oficina Será que é aqui? É aqui, ó E agora? Como que funciona? Será? Você não tem É, mas que que é isso? Eu quero arrumar Meu bem a viatura, por Acho que não é desse lado não É do outro ali, ó Vamos ver Não for aqui Aqui, Autoshop Se eu desligar aqui E aqui, vem Consertar o veículo Nossa, vem Maior nota Beleza Viatura Consertada O pessoal vai ter Vários cortes aí Porque tá complicado Gravar, cara A latição de cachorro E tal Mande também Abastecer Já a viatura Já passei, velho Já passei, velho Manobrar a viatura Só eu também tô gravando A noite Então fica meio complicado Tá falando Mais alto, né? Vamos ver como que funciona Aqui Desligar Desceu 13 contas Só pra encher o tanque Até que não foi caro Vamos retomar aqui Tudo 100% Vamos lá Bom, pediu pra gente Tá observando aí, cara Será que Que esse táxi aqui Ele pode tá estacionado ali Aquela forma Parece que ele tá em cima Da calçada Deixa eu parar a viatura aqui Vamos desembarcar E checar aqui É, incorretamente, velho Eu vou saber Que é carro que tá irregular Porque a placa Os carros não param Onde tem placa Tá tudo muito certo Ok Onde tá as plaquinhas Aí, lá que tem plaquinha Que é proibido de estacionar Os caras não estão estacionados Observando aqui Uma voltinha pelo Pelo parque Centro aí da cidade Também Pra mim Tá todo mundo Beleza Eu fui a boa Eu só fui Aplicar Esse celular chato Vibrando aqui, cara Deixa eu tirar aqui Aí É Só fui aplicar a multa Naquela Porque eu achei que tava irregular Mas não tá Então O cara tava em cima da calçada Como que vai ser Quando o carro Tiver irregular Então Vamos pra cá Esse cara é ligeiro Você acha que ele vai parar Na G Não pode? Vai ser muito lerdo Pra fazer isso Ué, sumiu Entrar aqui E vamos patrulhar pra cá Aqui desse lado Observando a redondeza Trator parado ali Bom Sem novidade Abordar Esse Esse veículo aqui É Complicado Não tem muito Muito trabalho Pra gente Hoje Faz o teste Opa Essa pessoa Tem nível De álcool No sangue Vamos checar O veículo O veículo Tá tudo certo É Vou aplicar Uma multa Vou pedir Pra pessoa Sair do veículo É Fazer uma revista Aqui Pra ele Operar Fazer uma revista Nele Opa Encontrei uma arma Vou prender ele aqui Já Alguns populares Olhando Vamos passar o rádio Aqui Isso é uma viatura Agora apareceu lá Que tem uma Um veículo A gente fez uma Deixa eu checar Esse veículo Aqui O veículo Tá tudo certo O veículo É Vamos pedir o guincho Pedir o guincho Aqui Beleza Eu reparei Eu reparei o cara Tava andando Meio Comendo faixa E tal Levou a bordar E esse pediante Aqui Não pagou uma Ocorrência Pra gente Pra gente Muito boa Eu fui olhar Aqui o tempo Que já tava De gravação Saindo fora Da rodovia Também Já foi Mais da metade Do nosso turno Vamos até A área Permitida Por nós A gente Depois tá Retornando Aqui Já tá Escurecendo Bem Muito bom A gente Patrulhar Assim Vamos bordar Esse Cidadão Aqui Até agora É cidadão Vamos revistar Ele Não encontrei Nada Vamos checar Aqui John Rivera Tudo certo Está liberado Vamos embora Vamos embora Pra cá Ligar a luz Da viatura Nossa Caiu uma Niblinona Agora Nenhuma Ocorrência Nada Tudo Cegado Vamos olhando Aqui Tudo Até agora A gente Não Precisou Bom Demos um Disparo No Primeiro Vídeo Mas Também Não Tinha Muita Necessidade E a gente Tem que Estar O pano Ali Para A gente Pegar Outros Tipos De Viatura Abordar Esse Veículo Descer Aqui Fazer o Boafômetro Nada Encontrado Checar Veículo Ver Que está Dentro Da Lei Tudo Certinho Aqui Está Liberado Entrado Na Nossa Viatura E Continuando A Patrulha Ainda Tem um Pouquinho De Turno Para A Gente Trabalhar Estranho Não Tem alguma Ocorrência Nada Patrulhando Bem Andando Bem Levinho Só Tem Agente Também De Polícia Na Cidade Pronto Fizemos Um Veículo Estacionado De Forma Incorreta Pegar Esse Veículo Aqui Esperar Ele Andar Opa Não Vai Parar Não Em Mas É Passapauta Área Não Sei Se Vai Estar Aí O Veículo Ainda Eu Acho Que Não Caramba Vamos Perder Perdemos O Cara Aqui Aqui Não 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 É Esse Não Eu Quase Atropelei O Maluco Fazer Uma Abordagem Aqui Podia Não Precisa Uma Revista Senhor De Boa Checar Aqui Vamos Ver Se Ele Viu Alguma Coisa Infelizmente Nada Beleza Está Liberado Continuar Patrulha Vamos Voltar Para Nossa Área Ali Opa Um Veículo Cruzando Ali Vai Ser Abordado Pela Equipe Saindo Dali Do Meio Da Terra Abordar Ele Aqui Não 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 Ah Caramba Os caras Passam Para o lado De lá Passam Para o lado De lá Eu não Podia Ter Essa De coisa Podia Ser Só A gente Passou Para o lado De lá Mas Bom Então Uma Rotina De Trabalho Dessa Vez Foi Tranquila Teve Dois Que Foram Pinotear Vou Abordar Esse Caminhão Vai Parar Vamos Descer Vamos Checar Aqui Beleza Pegamos Outro Checar Veículo Veículo Tem Placa Legal Veículo Não Tem Luzes De Freio Então Vamos Aplicar Uma Multa Multa Aplicada Corretamente Pedir Para ele Sair Do Veículo Beleza Beleza Está Está Vamos Revistar Ele Mas Ele Vai Ser Detido Aí Está Dirigindo Alcoolizado Passar O Rádio Aqui Pedir Uma Viatura Menos Um Nas Ruas Aí Menos Um E Beleza Vamos Chamar O Guicho Aqui Guicho Conseguimos Pegar Outro Veículo Aí Já Liberamos Trânsito E fizemos Dois Da Missão Lá Vamos Tentar Pegar Mais Alguém Deixa Eu Ver Quantos Minutos Já Foi Uns Vinte Minutos Que Eu Comecei A Contar O Tempo Depois Vamos Ver se A Gente Pega Só Mais Um Para A Gente Fazer Essa Missão Só Mais Uma Rodada Ali Certo Que O Estresse Dele E A Fome Está Aumentando Vamos Abordar Esse Veículo Aqui Ó Encostou Vamos Checar Sozinha Dentro Veículo Nada Tá Tudo Certo Vamos Checar O Veículo Está Dentro Está Lento Está Liberado Mas Uma Conduta Perfeita Nossa Vamos Continuar Patrulhando Para Onde A Gente Estava Indo A Gente Dá Uma Volta Aqui Que A Gente Vai Voltar Para Dentro Da Cidade Esse Veículo Aqui Também Está Suspeito Me Abordando E Tentar Pegar Só Falta Mais Um Carro Beleza Vamos Descer Aqui Fazer O Bafômetro Nada Também Agora Vai Ser Difícil Checar O Veículo Está Tudo Certo Liberado Também Entrar Aqui Beleza Vamos Continuar Aqui Pessoal Vai Pegar Um Vamos Também Olhando Os Pedestres Senhor Aqui Revistar Ele Está Limpo Começou A Chover Também Mesmo Assim Vamos Fazer Nosso Serviço Aqui Com Calma Tudo Tudo Certo Aqui Liberei Ele Entra 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 Temos Pelo menos Pegar Mais Um Veículo Pegando Mais Um Veículo A Gente Está No Lucro Apesar Que Já Estava Bem Cansado Caramba Caramba É Uma Reladinha Só Que Da E Já Ferra Todo Carro Desconto De De Está Vendo Esse Carro Está Indo Para Lado E Para O Outro Olha Como Ele Está Dirigindo Checar Ele Aqui Vamos Fazer Só A Checagem Desse Se Tiver Tudo Certo Mas Vamos Bora Olha Quase Que De Novo Fazendo Coisa Errada Está Liberado Bom Vamos Lá Para Nós Encerrar A Patrulha Também Tem Que Descansar Aqui Consiga Uma Patrulha Por Esse Lado Aqui Mesmo A Viatura Toda Apagada Que É Para Ninguém Perceber Hoje Nós Recebemos Um Chamado Aqui Parabra Incrível Isso Procurando A gente Tem Que Virar Para Acá Beleza Isso Aqui É Uma Coisa Incrível A gente Não Receber Um Chamado Crediente Todo Vou Usar Essa A Próxima A gente Vira Para Cá Esse Map Podia Virar Junto É Uma Dica Para Os Criador Se Fosse Fazer Alguma Atualização Eles Fazer Esse Esqueminha Já Foi 20 Minutos Aqui Já Deve Ter Bem Mais Tempo Aqui No Tempo De Jogo Mesmo Manobrar A Vitor Aqui Opa 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 Calma Cara Não Tem Câmera Não Tem Nada Você Não Consegue Virar No Mouse Isso Daí Com Um Pouco A Desejar Nossa Estou Destruindo A Casa Beleza Nossa Abriu A Porta Já Derrubou Outra Cerca Aqui Nossa Derrubei Tudo Vamos Aqui E vamos Encerrar O nosso Turno Vamos Aqui Encerrando O Turno Beleza Tirar Essa Roupa Molhada Aqui Sair De Serviço Vamos Ver Vamos Ver Que Vamos Foi Inocentes Presos Ninguém Criminosos Presos 2 Veículos Checado 1 Veículos Guinchados 2 Objetos Ilegais Encontrados 3 Confirma Escolher Uma roupa Aqui De boa Pra Ficar Em Casa E tal Essa Daqui Mesmo Ele Tomar Uma Ducha Esperar E terminar Tomar Uma Duchinha De Boa Pá Restaurou Já O Nível De Estresse E comer Alguma Coisa Aqui Na Geladeira E Bom Pessoal Então Vou Encerrando Por Aqui Beleza Espero Que tenham Curtido Hoje Mais Mais Abordagens O Mod Não Tem Como A Gente Está Chamando Ocorrência Nada É Pelo Jogo Mesmo Mas Espero Que tenham Curtido Então É Isso É Pessoal Valeu Falou Abraços Até O Próximo Vídeo Da Nossa Série Vida Policial E Fui Agora É Hora De